Hora de Nelfid na Pan com Carlos Sambrana. Bom dia equipe, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Muito tem se falado sobre transformação digital. Mas como que ela tem impactado de fato no dia a dia das empresas? Hoje eu trago aqui o caso da Schneider Electric, que é uma empresa francesa, uma multinacional, com mais de 170 anos de vida. Essa empresa passou por uma profunda transformação digital e há 10 anos passou a trabalhar muito forte com internet das coisas, data analytics, entre outros serviços. Era uma empresa muito focada em serviços de energia, em produtos elétricos. E começou a desenvolver e a vender produtos de internet das coisas, de automação de indústria 4.0. O resultado é que 10 anos depois desse início dessa transformação, metade do faturamento dela já vem de produtos que não existiam. Ou seja, a empresa faturou o ano passado 26 bilhões de euros, o equivalente a 125 bilhões de reais. E metade desse faturamento vem de produtos que ela não tinha há 10 anos. Ou seja, dinheiro novo que entrou na empresa. Uma característica muito curiosa dessa companhia é que ela tem uma gestão descentralizada. O CEO fica em Hong Kong, um vice-presidente fica em Londres, outro vice-presidente na França e outro vice-presidente nos Estados Unidos. Ou seja, é uma empresa francesa, uma companhia francesa, mas tem seus executivos trabalhando em vários países ao redor do mundo, baseados em outros países. Qual que é o motivo disso? Eu perguntei para o Marcos Matias, que é o presidente da companhia aqui no Brasil, e ele me disse o seguinte, disse que isso é importante porque traz um lado multicultural. Cada executivo em um país traz uma experiência de cada mercado e para o desempenho global da empresa, isso é muito importante. Além disso, eu ainda perguntei para ele o porquê, qual é o resultado que isso traz. Você ter executivos, que são os executivos-chave, espalhados em vários países, trabalhando de forma independente, mas, obviamente, juntos no dia a dia, nas decisões. Com a tecnologia, é possível hoje tomar decisões compartilhadas, mesmo estando em outros países. Ele me disse o seguinte, abre aspas, a diversidade traz inovação e resultado. O resultado é na veia. Bom, pessoal, fica aí uma dica de como a transformação digital mudou o dia a dia de uma gigante global. Muito obrigado e até amanhã com o Neofeed na Pan.